Bom dia, bom, nós vamos então iniciar, quando a gente parou, que eu pedi para vocês fazerem a página 7, então vamos todo mundo abrir na página 7, abrindo na página 7, todo mundo com o livro na mão? Vamos lá, eu vou chamar para responder a Ana Laura, então vamos lá, compare as pinturas a seguir, observando suas semelhanças e diferenças, ambas representam cenas, uma cena bíblica, a última ceia de Jesus Cristo. Ana Laura, você está me ouvindo? A primeira imagem foi produzida durante a Idade Média, já a segunda insere-se no contexto da arte renascentista. Então, os objetos em cima da mesa parecem planos e achatados. Qual você acha que parecem planos e achatados? A letra A ou a letra B? Eu coloquei a letra A. Isso, muito bem, certinho. Beatriz Ferrucci, as pessoas que estão à frente foram desenhadas de forma a cobrir, de modo bem evidente, parte das outras que estão atrás. É a letra A ou B? A letra A. Oi? Isso mesmo. Caio Matheus, há partes em que incide mais luz, ao passo que outras estão na sombra, o que provoca a sensação de preenchimento de volume. Você acha que é a letra A ou a letra B? Letra B. Isso, parabéns. Agora, Eduardo La Selva. A pintura está bem distante de uma reprodução fotográfica. Letra A ou B? Eu coloquei A. Isso, acertou. Agora, Guilherme Stéfano. Os apóstolos estão à frente e ao lado de Cristo, que está ao fundo, bem ao centro da obra, o que cria um efeito de profundidade obtido pelo uso da perspectiva. Letra A ou B? Letra B? Isso, por quê? A perspectiva era usada no Renascimento e ela dá sensação de profundidade, tá? Então, respondi da página 7. Quem entregou, entregou. Quem não entregou, ficou sem entregar, hein, gente? Eu avisei. Bom, agora vamos para a página 8, que fala sobre a perspectiva. Então, a gente falou na aula passada que a perspectiva é uma técnica usada muito na arte renascentista para usar, fazer, ficar uma cena real, não ficar uma coisa achapada, tá? Então, nós vamos iniciar. Então, vocês vão pegar uma folha de sulfite, porque eu falei para vocês que eu ia ensinar vocês a fazer na perspectiva, né? Então, nós vamos fazer essa atividade que está aqui no livro, na página 8, só que um pouquinho diferente, porque aqui está pedindo um ponto, mas eu vou pedir com dois já para vocês ficarem cracos, tá? Mas tudo devagar e aí eu vou parando e aí eu vou perguntando, tá ok, eu volto e a gente vai fazendo. Então, folha de sulfite, régua, lápis, borracha e quem tiver aquela régua de formas geométricas, ótimo. Quem não faz, que nem eu não tenho também, e eu fiz na mão, ok? Então, vamos lá. Eu vou espelhar a minha tela, vou compartilhar ela e aí a gente vai iniciar. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Então, nós vamos iniciar falando sobre perspectiva. Esse desenho mostra que está na perspectiva, não é uma coisa chapada, né? Bom, vamos pegar na página 8 do seu LIP. Vamos lá. Aí diz assim, agora é a sua vez de experimentar essa técnica. Desenhe uma construção em perspectiva com orientação do professor. Materiais. Uma folha de sulfite, régua, lápis, HB ou 2B, borracha, lápis de cor e canetinha. Mas o lápis de cor e canetinha vocês vão usar depois, né? Muito bem. Primeiro, antes de mais nada, para a gente poder entender o que nós vamos fazer, a gente precisa saber o que é a técnica de perspectiva. Então, é a arte que representa, numa superfície plana, objetos tridimensionais. O que é tridimensionais? Que tem altura, largura e comprimento. E aí, com tudo isso, dá-se a profundidade. Então, é a arte que representa uma superfície plana. Então, um pedaço de papel. É uma superfície plana. E aí, nós vamos desenhar objetos tridimensionais dentro desse papel. Ok. Que vai dar profundidade. Então, já sabemos o que é a técnica de perspectiva, certo? Agora, o que é uma linha do horizonte? Porque, para a gente formar toda essa perspectiva, a gente precisa começar a desenhar na folha de sulfite. Então, o que é uma linha do horizonte? É a linha imaginária que determina a altura dos olhos do observador. Tá? Então, seria essa daqui. O observador, a linha do horizonte, fica bem na altura dos nossos olhos. A linha do horizonte. Tá? Então, seria essa daqui, ó. Linha do horizonte, ó. A pessoinha está aqui de pé. E bem nos olhos dela, está a linha do horizonte. Tudo bem até aí, gente? Coloquem ok aí, escrevam ok. Sim? Beleza. Então, continuando. Só estou explicando por enquanto, tá, gente? Não é para fazer nada. Bom, nós sabemos já o que é uma linha do horizonte. Agora, a gente vai saber o que é um ponto de fuga. Porque nós temos a folha de papel, que é o nosso sulfite. Nós já sabemos o que é uma linha do horizonte, que a linha do horizonte é a que precisa para a gente poder fazer a perspectiva, né? Que é o olho do observador. E aí nós temos que ter um ponto de fuga por onde essas linhas vão sair. Então, o ponto de fuga é o ponto localizado na linha do horizonte, tá, que é a referência para fazer as linhas e construir em perspectiva. Então, esta aqui é a nossa linha do horizonte, que está em vermelho. Essa bolinha azul é o nosso ponto de fuga, tá? Então, daqui, quando a gente for desenhar as nossas formas geométricas, essas linhas é que vão dar a sensação de perspectiva, de profundidade, de altura, largura e comprimento, certo? E aí, então, aqui está finalizado o desenho, certo? Essa aqui é a nossa linha do horizonte. Tá vendo? Seria a folha de papel aqui, que o homem está segurando. Essa seria a nossa linha do horizonte que ele desenhou no papel. E esse daqui seria o nosso ponto de fuga, certo? Ele desenhou o ponto de fuga dele aqui, e daqui ele começou a puxar todas as linhas para desenhar na perspectiva. Bom, agora, pessoal, todos com a folha de sulfite na mão, tá? Não, precisa de margem nesse desenho. Somente vocês vão pegar a folha de sulfite e vocês vão fazer, então, agora... Não faz a margem, tá? Deixa eu ver o que o Vitor está escrevendo aí. Bom, então, agora vocês vão fazer o quê? Segunda parte. Como fazer? Comece traçando uma reta horizontal no meio da folha, no canto esquerdo e direito dessa linha, vocês vão marcar um ponto. Então, primeira coisa, faça uma linha no meio da folha de sulfite. Na metade da folha de sulfite, vocês vão fazer uma linha horizontal. Com a folha deitada, com a folha deitada, vocês vão fazer uma linha no meio dessa folha. Ó, com a folha assim, ó, deitada, vocês vão fazer no meio da folha uma linha horizontal. Com a folha deitada. Folha deitada. Muito bem. Feito isso, gente, vocês já fizeram a linha horizontal. Feito isso, vocês vão fazer um ponto no lado esquerdo. Tá vendo? Vocês vão desenhar um ponto aí na folha, na linha horizontal, que é a nossa linha do horizonte. Vocês vão fazer um ponto de fuga do lado esquerdo e um ponto de fuga do lado direito, afastados. Ah, não precisa ser no final da linha, mas que esteja quase no final da linha, vamos dizer assim, tá bom? Então, vocês vão desenhar um ponto, tanto do lado esquerdo, como do lado direito. Ok, até aí? Posso continuar? Ó, eu vou pedindo, eu vou pedir, deixa eu ver pra quem que eu vou pedir. Vou pedir pra Beatriz Rocha e falando por vocês. Então, só ela deixa o fone ligado e se tiver alguma coisa, ela fala, só um minutinho, tem dúvida tal que eu vou estar espelhada aqui, eu não vou conseguir ver. Então, vocês fizeram uma linha do horizonte, certo? E fizeram um ponto do lado esquerdo e um ponto do lado direito. Ok até aí? Ok? Sim. Beleza. Agora, vocês vão desenhar um retângulo. Lá no canto do lado esquerdo, na parte superior da linha de vocês, vocês vão... Oi, quem me chamou? O retor pediu pra esperar. Ok, eu espero. Mas enquanto isso, ó, eu pedi pra fazer, então, uma linha com a folha deitada de sulfite, vocês vão fazer uma linha no meio. Vão desenhar na ponta do lado esquerdo um ponto aqui, não é pra fazer essa bola vermelha não, é só o pontinho. E outro pontinho lá no lado direito, tá? Só o pontinho, não é pra fazer esse círculo não. E aí vocês vão desenhar na parte superior da linha um retângulo. Então, quem tiver aquelas regras de formas geométricas, ótimo. Quem não tiver, desenha na mão, sem problema algum. Certo? Então, vocês vão desenhar um retângulo. Aí eu vou ficar esperando vocês falarem pra mim se tá ok. E aí a gente continua. Vitor, tudo bem até aí? Professora. Oi. Quem falou? O que eu falo é assim mesmo? Onde? É o Guilherme Russo. Onde faz o retângulo mesmo? Na parte superior da linha. Vocês podem fazer o retângulo não muito pequeno nem muito grande, tá, Muriel? Faz o tamanho que você quiser. Que a gente vai desenhar duas formas em cima e três formas embaixo. Então, essa eu quero que fica um pouco acima, né? Vai, uns quatro dedos vai acima da linha. Esses vão desenhar um retângulo. Então, precisa ser enorme, tá? Mas, mais ou menos esse tamanho que eu desenhei. E aí, depois de fazer esse retângulo, vocês vão fazer um quadrado, mais ou menos no meio, percebe? Esse quadrado está acima da linha do horizonte, na parte superior, mais ou menos no meio. Vocês vão desenhar um quadrado. Então, o quadrado é diferente de um retângulo. O retângulo tem dois lados maiores. O quadrado tem os quatro lados iguais. Então, é diferente. Tá bom? Tamanho que você quiser, tá, Muriel? Aí, vocês vão me falando se está tudo ok. Eu vou chamar alguém para ver como é que está ficando, tá? Eu vou chamar Ana Vitória. Posso ver, Ana Vitória, como está ficando o seu? Não? Ana Vitória. Pode ligar o... Eu estou fazendo o quadrado. Quem já fez o retângulo e o quadrado, pode ligar a câmera para eu ver, por favor? Ninguém fez ainda? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Quem é? Está mostrando. Guilherme. Guilherme, põe um pouquinho mais para a sua direita ou esquerda. Não sei porque eu não estou vendo... Estou vendo só o quadrado. Do outro lado. Mais para a sua esquerda. Isso, muito bem. Deixa eu ver você, Maria Eduarda. Está borrado, eu não consigo ver. Muriel, ok. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu ver. Bom, então a gente fez aqui um retângulo e um quadrado, certo? Agora nós vamos fazer na parte inferior da nossa linha do horizonte, nós vamos fazer um outro retângulo, só que abaixo. E ele não está mais deitado, ele está em pé, o nosso retângulo. Vocês vão fazer ele mais ou menos afastado do ponto do lado esquerdo, para baixo, vocês vão desenhar um retângulo. Abaixo da linha do horizonte. Mais afastado. Um pouquinho menos que a metade, né? Um retângulo na vertical, afastado do ponto do lado esquerdo. Ó, eu vou falar as outras formas, para vocês terem uma ideia do espaço que vocês vão ter que deixar. Depois vocês vão fazer um triângulo, depois vocês vão fazer um trapézio, tá? O trapézio vai ficar lá na ponta, embaixo da linha do horizonte, bem abaixo do ponto do lado direito. O triângulo vai ficar mais ou menos, terminando o quadrado lá em cima, né? Ele vai ficar abaixo da linha do horizonte. Então ele vai ficar assim, tá bom? Então essas são as nossas formas. Vai ficar muito legal, gente, depois vocês vão ver. Essa é a técnica que a gente aprende para poder fazer desenho na perspectiva. Aí depois, quando você quiser fazer alguma coisa, você, às vezes, nem precisa fazer a linha do horizonte. Você mesmo já conhece a técnica e aí não precisa. Mas o certo é fazer. Mas rapidamente, você quer fazer alguma coisa na perspectiva, tal. Então você já, com essa técnica, você faz qualquer coisa, qualquer desenho, tá? Tudo bem até aí, gente? Eu vou deixar espelhado minha... Eu quero. Pode ligar para eu ver. Isso, muito bem. Isso mesmo. Você já fez o trapézio, agora você vai fazer o triângulo. Ok. Só que esse triângulo... Deixa eu ver uma coisa... Deixa eu ver... Foi. É, tudo bem. Tá ótimo. É isso aí. Sim, eu vou voltar. Só um minutinho. Ó, tá? Vou deixar aqui espelhado para vocês. Então, em cima... Então, retomando para quem entrou agora... É uma linha do horizonte. Com a folha de sulfite deitada, vocês vão fazer essa linha horizontal no meio da folha. Aí vocês vão fazer um ponto bem lá no lado esquerdo. Só o ponto, né? Para fazer essa bola vermelha. Isso daí é só para identificar o ponto. E aí vocês vão fazer um ponto do lado direito lá no final da linha também, como está mostrando aí. Aí depois, na parte superior, vocês vão fazer um retângulo na horizontal, deitado. E depois um quadrado na parte superior. E na parte inferior, um retângulo na vertical. Então, um retângulo em pé, um pouquinho depois do ponto do lado esquerdo. Um triângulo, bem depois do ponto do lado esquerdo. E um trapézio do lado abaixo, do lado direito. Tudo bem até aí, gente? Vamos ver o que o Vitor está escrevendo. Isso! Isso mesmo, Muriel. Certinho. Ok. Já fez o quê? Não entendi, Pedro. Eu tenho esse desenho já feito, mas está na escola. Eu não tenho como mostrar para vocês, né? Mas eu tinha exemplos de alunos que fizeram no passado também. Ah, espera aí. Ó, é assim. Tá? Então, são só essas formas geométricas. Até aqui, tudo bem? Posso continuar? Ó, agora... Vou esperar todo mundo falar sim, né, gente? Ó. Então, agora, não é a parte mais difícil, mas é a parte que vocês têm que prestar atenção para não fazer errado, ok? Então, vamos lá. Agora, nós já fizemos tudo isso. E agora, nós vamos achar as linhas no ponto de fuga para a gente poder fazer o desenho na nossa perspectiva. Então, muito bem. Vocês vão traçar uma linha. Vocês vão pegar o lápis e vai pôr a ponta do lápis aqui no ponto. E vai pegar com a régua e vai juntar esse ponto e fazer uma linha com o outro ponto aqui do retângulo que está aqui abaixo. O retângulo tem quatro pontos, quatro vértices, certo? Nesta daqui de baixo, vocês vão fazer uma linha do ponto até este ponto aqui do retângulo, do lado esquerdo. O ponto do lado esquerdo aqui. Vocês vão fazer uma linha. Ok. Agora, nós vamos fazer uma outra linha que vai juntar esse outro ponto do retângulo ao ponto aqui do nosso lado esquerdo, do nosso retângulo. Tudo bem até aí, gente? Vamos ver se está tudo bem. Ok. Bom, então é o seguinte. Agora, a gente não pode traçar uma linha daqui para esse ponto aqui, só se eu quisesse mostrar a transparência dele, que não é o caso, certo? Então, como se isso aqui estivesse fechado. E tudo que... Se eu puxar essa linha aqui, né? Então, ela vai ficar arriscada aqui. Então, o que me interessa só é o que eu consigo ver na frente. Esses daqui eu não consigo puxar. Porque aí vai passar por dentro da forma geométrica. E isso não é o que eu quero. Então, vocês só fizeram esses dois pontos. Agora, nós vamos para o quadrado. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão puxar uma linha. Tudo bem que essa minha linha aqui não pegou no ponto. Mas o de vocês tem que pegar, tá? Vocês vão pegar a ponta do lápis e vai juntar essa ponta do quadrado. Depois, esta outra ponta. E depois, essa outra aqui. Tudo saindo desse ponto. Tá? Então, vocês vão pegar a régua e vão fazer uma linha juntando os pontos aqui, ó. Do nosso quadrado. Tudo bem até aí, gente? Eu posso mostrar? Sim. Quem falou? Guilherme. Fala, Guilherme. Posso ver? Fala. Isso. Isso mesmo. Ótimo. É isso aí. Então, continuando. Vocês vão fazer essas linhas no retângulo, juntando-se nesse ponto esquerdo. E o quadrado no ponto direito. Tá? Bom, agora vocês vão fazer o outro retângulo aqui na parte inferior. Vocês vão juntar os pontos desse triângulo, todos que você conseguir, com o ponto do lado esquerdo. Então, vocês vão fazer uma linha. Tá? Juntando aqui, ó. Esse retângulo. Eu não passei por dentro do meu retângulo. Então, eu posso puxar esse aqui. Puxei. Vou puxar o outro. E vou puxar o outro. Todos saindo do ponto do lado esquerdo. O nosso retângulo vertical. As linhas vão sair todas daqui. Do ponto do lado esquerdo inferior. Preciso saber se tá tudo ok com todo mundo. Deixa eu ver. Eu vou chamar pra ver o desenho. Henrique. Deixa eu ver seu desenho, Henrique, pra ver como tá ficando. Henrique, pode ligar sua câmera e mostrar o desenho, por favor. Eu não tô vendo o desenho. Eu tô vendo o teto da sua casa. Tenta afastar um pouquinho, porque ficou borrado, Henrique. Henrique, pode ligar seu áudio, por favor? Deixa eu ver. Ok. Beleza. Beleza. Certinho. Vamos continuar, então. Agora, vocês vão fazer o triângulo juntando as vértices com o ponto do lado direito. Então, ó. Vocês viram que aqui no retângulo, eu não peguei essa ponta, porque ia entrar dentro do meu retângulo. Então, por isso que eu não peguei. E aqui também, eu não consigo pegar esse ponto, senão vai aparecer. Se eu quisesse mostrar ele vazado, ok. Não é o meu caso. Eu quero mostrar ele cheio. Então, por isso que eu não puxei essa linha, tá? Então, vocês vão puxar só essas duas linhas aqui. Com o ponto do lado direito. E depois, vocês vão fazer com o trapézio, também com o ponto do lado direito. Vocês vão fazer, juntar esses três pontos, que é o que eu consigo enxergar aqui. Este não dá, porque você não passaria por dentro dele. Certo? Muriel, tudo bem até aí? E aí? Depois eu vou querer ver o desenho da Luana e da Kathleen, tá? Eu vou deixar aqui na imagem para vocês olharem. Não, não, ok, Muriel. Só perguntei se você está entendendo tudo até agora, porque não sei se eu corri muito. Para todos vocês, lógico, né? Aí, nós vamos fazer isso. Ok, Muriel. Daqui a pouco eu quero ver o da Luana e o da Kathleen. Bom dia, Estela. Você chegou agora, Estela. 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 Quem não é da nossa sala? Quem não é da nossa sala? Não entendi. A Estela. E o que ela está fazendo na nossa sala? Estela. Estela. Será que ela entrou sem querer? A Estela é do sexto A. Ah, desculpa. É que ela mandou mensagem. Que eu confundi. Tudo bem. Não. Posso continuar então, gente? Agora, é uma coisa meio chatinha. Porque assim, o certo seria, se nós fossemos fazer a coisa perfeitamente, geometricamente, falando em matemática, né? Nós teríamos que usar dois esquadros. Porque agora nós vamos escorregar a nossa régua. E o esquadro ajuda muito. Mas eu não tenho esquadro aqui que ficou na escola. E no livro também, eles pedem para vocês fazerem com uma régua normal. Porque vocês ainda são sétimo ano. E aí, quando vocês chegarem lá no ano, vocês aí vão aprofundar mais o negócio, né? Então, agora é uma coisa mais básica. Então, para quem tiver os dois esquadros, vocês vão... Bom, deixa eu explicar primeiro, né? Ah, tudo bem. Você não sabe onde tem? Não tem problema. Nós vamos usar a régua normal mesmo, tá? Nossa régua aqui, ó. Deixa eu pegar ela. Então, a gente vai usar a nossa régua, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer, agora, nas formas geométricas, nós vamos fazer linhas paralelas. Então, as linhas paralelas, elas sempre andam juntas. Elas nunca se encontram, certo? Então, se eu tenho aqui, esta é uma linha horizontal, esta é outra linha horizontal. Então, elas sempre vão andar juntas. Elas nunca vão se encontrar. Não tem como. Por isso que vocês vão ter que arrastar a régua para poder fazer essa atividade, tá? Então, é o seguinte, agora, nós vamos fazer o retângulo virar, ficar em profundidade. Então, para isso, vocês vão escorregar a régua, vocês vão pôr a régua aqui, né? E vão escorregar ela na paralela. E aí, quando você chegar nesta linha e nesta linha, você vai parar, tá? Aí, você vai fechar as outras linhas, ó. Aí, essas daqui vão ficar escuras e essas outras ficam bem clarinhas. Então, o que eu quero que escureça, que faça mais forte, vamos dizer assim, são essas daqui. Você não está vendo? Ó, então, é o seguinte, ó. Vocês têm aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Dá pra ver? Então, eu vou pegar a minha régua, certo? Ó, eu vou pegar a minha régua aqui e eu vou escorregar ela na paralela. Eu não posso entortar a régua. Se eu entortar a régua, vai sair torto. Então, eu tenho que fazer de uma maneira que eu escorregue ela assim, ó, pra ela ficar no horizontal. Até chegar em algum ponto da minha linha, tá? Então, eu vou voltar lá pra explicar de novo pra vocês. Então, ó, voltando, eu vou fazer uma linha paralela no meu retângulo, ó. Tá vendo? Eu escorrego minha régua, ela não pode ficar torta, ela tem que ficar paralela, ó. Quando eu chegar nessas linhas aqui, eu conseguir fazer uma linha paralela a esse retângulo aqui. E aí, depois, então, eu vou engrossar essas outras linhas laterais pra dar profundidade no meu desenho, ó. Aí, ele ficou assim. E essas linhas que estão juntando, não precisa apagar. Deixa elas clarinhas aqui, ok? Quero ver, Gabriel, mostra aí pra mim. Ótimo, muito bom. Agora, isso, você fez certinho, Gabriel. Isso aí. Tá vendo, gente, que o retângulo dele ficou certinho? Ele baixou certinho a régua. Então, ele veio com a régua aqui, ó. E desceu. Ele escorregou a régua na folha, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Então, ele veio com a régua, ó, minha régua aqui. E ele escorregou pra baixo assim. Então, não fica torto. Fica certinho. Tá? Posso continuar, gente? Deixa eu ver, Muriel. Isso, Muriel. Isso mesmo. Certinho, Muriel. Só precisa agora engrossar, Muriel, as suas linhas do lado pra ficar igual essa aqui, ó. Tá vendo que deu uma engrossadinha aqui? Então, você tem que fazer isso pra mostrar, evidenciar que agora o seu retângulo está na perspectiva. Essas linhas continuam aqui pra mostrar como você conseguiu chegar nessa finalidade aqui, nessa profundidade. Mas você engrossou, então, as suas linhas, então já ficou na perspectiva. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o quadrado. Vocês vão escorregar a régua, escorregar a régua. Não pode deixar ela ficar torta, porque agora, como ele tá meio de lado, pode ser que vocês acabem fazendo errado. Então, vai devagarinho, escorrega a régua, tá? E façam a linha na paralela, essa linha horizontal do quadrado, vocês vão fazer na paralela. E depois, vocês vão fazer, fechar essa linha aqui, pra dar profundidade. Aí, vocês vão fazer outra linha aqui, ó. Agora, ela tá na vertical, então, vocês vão ter que virar a régua, encostar nessa linha aqui. E aí, vocês vão escorregar devagarzinho, pra ela não ficar torta. E vai juntar com esse ponto dessa outra linha aqui. Aí, vocês vão conseguir fazer ela na vertical. E aí, depois, então, vocês engrossam essa outra linha. Então, vocês vão pegar a régua aqui, ó, na vertical, encosta ela nessa linha. E aí, vocês vão escorregar ela devagarzinho, pra ela não entortar. E ficar reta também, ela não pode ficar torta. Ela não pode ficar de lado, ela tem que ficar reta, na vertical. E essa aqui tem que ficar reta na horizontal. E aí, vocês fecham todas as linhas do lado. E aí, vocês fizeram um cubo na perspectiva, tá? E essas linhas, então, ficam fraquinhas. Ok, até aí, gente? Olha, vocês estão me saindo muito bem, viu? Oi? Volto lá, por favor? Sim, volto. Obrigada. De nada. Nossa, vocês estão me saindo muito bem, gente. Porque tem gente que, às vezes, você explica, às vezes, a pessoa não entende. Só toma cuidado aqui, tá? Quando você encosta a régua aqui na vertical, puxa ela devagarzinho, pra ela não entortar assim, ó. De lado. Tipo assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Peraí. Eu vou só pra vocês terem uma ideia, ó. Tomar cuidado pra não fazer isso aqui, ó. Entendeu? Não ficar torta. Então, pra isso, vocês têm que pegar a linha aqui, ó. A régua, encostar ela aqui, e aí, puxar. Tá? Opa. Deixa eu... Tudo bem até aí, gente? Eu quero ver o da... Eu quero ver da Luana. É Luana? É Luana? É Luana? Luana? Deixa eu ver o seu, Luana. Oi, Pronto. Posso ver o seu, como tá ficando? Pra ver se tá certo. Pode. Afasta um pouquinho mais, porque tá aburrado. Afasta pra trás. Um pouquinho mais. Pra trás. Isso. Ok. Eu consegui ver o quadrado. Não consegui ver o retângulo, mas ok. Ó, então, agora vocês vão fazer com o retângulo de baixo. Então, ó lá. Vocês vão fazer, encostar a régua na horizontal aqui nesse retângulo de baixo, escorregar a régua na mesma posição, tomar cuidado pra não ficar torto, e aí vocês vão fazer essa linha. Onde vocês vão pegar a linha, onde vocês vão pegar a linha, aí vocês vão pegar a régua na vertical, encostar a régua nessa linha aqui e escorregar reto. Cuidado pra não entortar, pra você não ficar torto. Escorrego, 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 escorrego retinho e aí é só fechar as outras linhas que a gente teve o retângulo em outra posição. Percebe, é o mesmo retângulo, só que visto com os olhos do observador, dependendo de onde o observador está, ele vê a profundidade de maneira diferente. Então, esse aqui, esse retângulo, a gente só consegue ver a parte de baixo dele, né? Nesse daqui a gente já consegue ver a parte de cima e a lateral, tá? A mesma coisa vocês vão fazer com o triângulo, vocês vão pegar a régua inclinada nessa linha aqui do triângulo, vão escorregar e ela vai ficar, então, inclinada igual, ó. E aí vocês vão fechar, engrossando o nosso triângulo. Certo? Então, esse é um triângulo isósceles, né? Porque ele tem dois lados iguais e a base é diferente, não é um equilátero, né? Tem todos os lados iguais. Depende de como vocês fizeram, pode ser que alguém tenha feito um triângulo equilátero, né? E a mesma coisa nós vamos fazer no trapézio, olha lá. Na linha horizontal aqui, vocês vão escorregar até essa parte aqui, escorregando a linha. E aqui ele é meio inclinado desse lado, então vocês vão escorregar a régua inclinada também, da mesma posição. Vai escorregando e aí vai fechando também todos os lados do nosso trapézio e a gente consegue ver ele na perspectiva. A parte do triângulo, vocês vão pegar aqui, ó. Você vai encostar a régua nesta linha aqui, ó. Tá, vou voltar. Ó, tá vendo? Você vai encostar a régua aqui nesta linha do triângulo, que é a que a gente consegue ver, né? Que nós vamos juntar nesse ponto aqui. Você vai escorregar a régua inclinada, você vai escorregando ela, tomando cuidado pra ela não ficar reta, né? Então você vai escorregando até você escolher onde você quer parar. Vai ficar assim. Ah, eu escorreguei minha régua inclinada e ela ficou assim, ó. E aí depois é só fechar essas linhas aqui. Pra fazer o triângulo. Tudo certo até aí, pessoal? Eduardo Kenji. Deixa eu ver o seu, Eduardo. Posso ver o seu, Eduardo? Ó, Eduardo, o seu... Sobe ele um pouquinho pra cima e pro lado direito. Seu lado direito. Sobe, sobe mais a folha. Sobe mais a folha que eu não tô enxergando. O seu retângulo, a linha, essa linha aqui, ó, ela tá errada. Você vai ter que escorregar a régua de novo. Deixa eu ver os outros. Põe mais pro seu lado direito a folha. O quadrado, o quadrado é a mesma coisa. Tá vendo que aqui tá na horizontal? E essa linha que você fez, ela tá inclinada. Você tem que escorregar, então, a régua melhor. Sobe mais a folha que eu quero ver o triângulo e o trapézio. O triângulo tá ok, certíssimo. Deixa eu ver o trapézio, mais pra sua direita. Eu não vi o trapézio, Eduardo. Deixa eu ver. Ah, ok. Ó, Eduardo, o que que você fez? Veja. Tá vendo aqui? Meu retângulo, certo? O que que você fez? Você pegou a régua e você fez isso aqui, ó. Essa horizontal, você deixou ela assim, ó. Meio de lado. Peraí, deixa eu ver se você tá conseguindo ver, ó. Tá vendo, ó. Você tem que pegar a régua aqui e escorregar ela pra ela ficar reta aqui, ó. Assim. Você tem que escorregar a régua. Do mesmo jeito que você escorrega a régua na horizontal, ó. Tá? Bom, tudo bem, todo mundo até aí? Deixa eu ver a Sarah. Sarah, posso ver o seu? E a Kathleen também, eu queria ver. Mostra a Sarah primeiro e depois o... E depois a Kathleen. Certinho, Sarah. Muito bem. Parabéns. Certíssimo. Você fez as linhas clarinhas. Agora você, Kathleen, posso ver? Kathleen? Gente, se tiver alguma dúvida, estamos aqui. Pode perguntar, que a Pro já fala. Volta, explica de novo. Kathleen, você tá aí ou não, Kathleen? A Muriel tá escrevendo, vamos ver. Ué, a Kathleen não tá na sala? Ô, Pro. Oi? Você pode voltar lá? Volto. Como faz o trapézio, Luiz? Então, o trapézio, ó, você vai escorregar, agora você vai escorregar a linha, você vai encostar a sua régua, ó, você vai encostar a sua régua aqui nessa linha horizontal do trapézio e vai escorregar ela até você, onde você quiser, pra encontrar esses dois pontos aqui. Então, você vai escorregar ela na horizontal, cuidado pra ela não ficar tortinha. E agora, o outro lado, ele é meio inclinado, então você vai encostar a régua nessa linha aqui inclinada e aí você vai escorregando, escorregando até encontrar esse outro ponto aqui e descer ele inclinado, porque ele não tá reto, né? Ó, reto seria aqui, ele tá inclinado, então continua inclinado aqui também. Quer mostrar, Muriel? Mostra aí. Pode mostrar, Muriel, se você quiser, pra ver se tá certo. Deixa eu ver a parte de cima. Desce um pouco sua folha. Eu só não entendi, sobe um pouquinho, só um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe. Sobe mais um pouco, Muriel? Aí. Esse aqui seria o trapézio? Esse tá estranho. Não, esse tá certo. Esse também é os outros. Vira a folha do outro lado. Vira de cabeça pra baixo, pra eu conseguir ver os outros de cima. Vira a sua folha ao contrário. Vira a folha assim, ó. Isso. Tá, agora deixa eu ver o seu trapézio. Manda pra direita. Pra sua direita. Só que você tá com a mão em cima. Tá certo, Muriel. Certinho. O triângulo também é a mesma coisa, ó. Você vai encostar a régua aqui nessa linha inclinada e vai puxar ela. E aí você vai fazer ela aqui, ó. Tá vendo? Bom, gente. Depois de fazer tudo isso, nós não vamos apagar essas linhas, porque aí fica... Você quer mostrar, Ferruz? Pode mostrar. Pode mostrar. Certinho. Perfeito. Era bom, ó. Tira uma foto e fica mais fácil. Deu que eu conseguir ver. Porque assim eu vejo borrada, não tô vendo. Ó, eu não sei quem fotografou essa última foto aqui. Tá perfeito. Tá certinho. Tá? Beatriz, sua imagem tá toda borrada. Eu não consigo ver. Eu posso mandar uma foto? Isso, manda a foto. Não tem problema. Bom, enquanto ele vai mandando a foto, aí vocês vão fazer o que agora, gente? Finalizando com a pintura. Tá? Então, vocês vão pintar. Aí vocês pintam da cor que vocês quiserem. A base aqui do nosso triângulo, vocês vão pintar de uma cor. E a parte que tá inclinada embaixo, vocês vão pintar de outra, pra dar essa diferença. Eu não consegui pintar tudo aqui, porque no PowerPoint a gente não consegue, tá? Então, se vocês fizerem azul claro aqui, aqui vai ser azul escuro. Mas eu prefiro que a base seja escura e as laterais sejam claras. Aí vocês vão pintar o quadrado, o outro retângulo embaixo, o triângulo e o tapésio. Tá? Aí vão pintar bonitinho e pintar as laterais com uma cor mais clarinha. Ok, até aí, gente? Deixa eu ver. Peraí. Opro. Certinho. Oi. Pode falar. Então, na frente, pintar de uma cor mais clara? É, não. A base, vocês vão pintar com uma cor mais escura, que é o retângulo. O retângulo achatado. Vocês vão fazer sempre de uma cor mais escura, ó. Todas as formas. E as laterais, que foi a profundidade, que foi a perspectiva que vocês acharam, vocês vão fazer numa cor mais clara, pra gente poder ver essa diferença, tá? Que linha vocês querem que eu apague? Que linha você quer que eu apague? Opro, posso te mostrar como tá ficando? Peraí. 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 Agora eu consegui recuperar aqui a imagem. Opa. Ué, o que aconteceu? Saí da reunião, é? Peraí. Pessoal. Isso. Muito bem. É, acho que tá faltando fazer uma linha nesse quadrado, tá? Bom, pessoal, e aí vocês vão pintando, vão pintar, tá? E é isso. Então, a base, que é a parte achatada da nossa forma geométrica, vocês vão pintar de cores escuras. Escuras que eu quero dizer, tipo, um verde escuro, um verde claro. Um amarelo mais escuro, um amarelinho mais clarinho. Um rosa escuro, um rosa mais clarinho. Só pintar mais claro, se for o caso. Não deixar ele tão forte. pra gente poder ver o destaque aqui da nossa perspectiva. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Mais alguma dúvida? Não, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Tem que apagar as minhas clarinhas, mas tem que apagar? Não, não apaga, deixa ligado. Deixa assim. Não. Tá bom. Tá? Gente, eu vou encerrar a aula, porque já são 10h10, e vocês daqui a pouco vão entrar em outra aula também, tá bom? Qualquer dúvida, na sexta-feira a gente tem aula de novo, a gente retoma, a Daniela, a gente parou, e aí a gente vai fazer uma outra atividade na perspectiva, ok? Mas se alguém tiver alguma dúvida, conta com esse daí. Na sexta-feira eu tiro, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima aula.